Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Por que você não consegue ser liberto do pecado? O que diz a Bíblia de uma pessoa que não consegue se libertar do pecado? Pois a Bíblia garante que Deus liberta do pecado. A Bíblia garante que Deus liberta do pecado. Mas isso quando a pessoa se sujeita a palavra. Para se sujeitar a palavra, também é preciso saber discernir o que é pecado e o que não é. Aceitar que está em pecado, que sua prática é pecaminosa. Desejar ser liberto e se sujeitar a palavra. Sujeitar a palavra é sujeitar a Deus. Eis aí a questão. Nos dias de hoje, muitas pessoas ficam crentes. E passar 3, 4, 5 anos, continuam crentes carnais. Como disse um certo pregador, essa é a pior geração de crentes no Brasil nos últimos anos. Pessoas irregeneradas que nunca são libertas do pecado. Ou pensam que não vivem no pecado, mas vivem. Vamos ler Tiago 4, 7 e 8. Para confirmar aquilo que eu acabei de falar. Que a Bíblia garante que Deus liberta do pecado, mas quando a pessoa se sujeita a palavra. Lá diz assim. Sujeitai-vos, pois a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ou seja, sujeitar a palavra de Deus. A que você aprendeu, aquela que você ouve. E tem que aceitar. Resistir o diabo é resistir as tentações. É resistir o pecado. Fugir. E o diabo fugirá de você. Pelo menos momentaneamente. Até a próxima investida. Resistir o diabo é resistir as tentações. E o autor das tentações, que é o diabo. E ele perde a batalha. Jesus, depois de ter resistido as tentações feitas pelo diabo, quando foi tentado pelo diabo, o diabo o deixou. Jesus se defendeu das propostas do diabo. Das investidas dele. E o diabo o deixou. Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Aqui diz, vigiai. Fugir. Fugir daquilo que te possa levar à tentação. Paulo disse, para se abster da aparência do mal. Ou seja, fugir daquilo que te pode levar à tentação. Porque a sua natureza e a nossa é carnal. E a carne é fraca. O espírito do homem está sujeito a Deus. Mas a carne é fraca. A natureza. Jesus mandou orar, mas também mandou vigiar, porque a carne é fraca. A carne aqui está relacionada com a natureza humana. Paulo disse, Romano 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Na minha carne, na sua e na nossa e na dele. Não habita bem nenhum. Agora, Gálatas 5, verso 24. Paulo disse de novo. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram. Apenas crucificou. Não significa que a pessoa fica imune à carne e às tentações. A pessoa se converte, mas a carne não. A natureza continua sendo carnal. Davi disse, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O ser humano herda a natureza do pecado de Adão, já nasce com ela. Quando deixar de ser criança, ela desenvolve. Mesmo a pessoa se convertendo a Deus, mas a natureza é carnal na sua essência. E ficará sujeita às tentações. Por isso que a Bíblia, Paulo, Jesus, manda fugir das tentações, porque pode cair. Porque a natureza é carnal. A natureza continua sendo carnal. A pessoa se converte, mas a carne não. Davi era homem cheio do Espírito Santo. E se cedeu às tentações sexuais. Da mesma forma, seu filho Salomão, que tinha a mesma inclinação por mulheres que tinha seu pai Davi. Como Sansão também, também tinha essa mesma inclinação. E eram pessoas cheias do Espírito Santo. Capacitadas por ele. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar imune às tentações. Se der brecha, a pessoa pode cair. Muitas vezes, também o caráter e a personalidade da pessoa impede de ser liberta do pecado. Mesmo sendo conhecedora da palavra. Isso podemos aplicar à vida de Jacó e à vida de Pedro. Falando de Jacó, ele tinha um péssimo caráter. Como também Pedro, tinha problema de caráter. O fruto do Espírito e as obras da carne, de Gálatas 5, muitas vezes pode levar anos para uma pessoa se encaixar no fruto do Espírito, devido ao caráter e à personalidade difícil de mudar. A pessoa pode até ser usada por Deus e ter dons, mas ela não preenche os requisitos para a mudança de caráter. Galatas 5, 22 diz Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longaminidade, longânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Muitos passaram por aprendizado para chegar aí, até personagens bíblicos. Moisés era o homem mais manso da terra, mas foi depois que ele ficou assim, porque antes ele matou um egípcio que estava maltratando um judeu. Ele era o homem mais manso, mas não foi da noite para o dia que ele chegou até aí. No Novo Testamento, temos o exemplo de Pedro. Ele não era totalmente convertido, mesmo sendo usado por Deus. Jesus disse que o diabo pediu para tentar a Pedro, Mas Jesus disse que pediu a Deus que não deixasse, porque ele iria se desfalecer na fé. E Deus não deixa a pessoa ser tentada, além da capacidade de suportar. Isso indica que Pedro era limitado espiritualmente, a ponto de o diabo ter capacidade de esfriá-lo na fé. O diabo conhecia o seu ponto fraco e o seu limite. O diabo iria tentá-lo acima do limite que Pedro iria suportar e poderia derrubá-lo na fé. E Jesus pediu a Deus para que não deixasse, porque Jesus conhecia a estrutura de Pedro, Pedro, a sua limitação. Qual era o seu limite? Pedro traiu Jesus. Pedro foi repreendido por Paulo pela sua hipocresia, em Galatas 2, versos 14 e 15. E para que Pedro deixasse de ser preconceituoso, Deus deu aquela visão para ele em Atos capítulo 10, para que não tivesse mais preconceito dos gentios, dos não judeus. Deus deu aquela visão de Atos 10, dos animais impuros, animais puros. Entendo que ali ele deixou de ser preconceituoso. E ele mesmo disse no seu discurso que Deus não faz acepção de pessoa. Então podemos entender que Deus foi moldando o caráter de Pedro ao longo dos anos. E muitas vezes o sofrimento contribui para isso. Deus não muda a cabeça de ninguém, porque Deus não criou robô para programar e nem fantoche para manipular. Deus permite situações ruins na vida da pessoa para trabalhar. Como foi Pedro, Jacó também. No caso de Jacó, o sofrimento dele ajudou para que Deus moldasse o caráter ao longo de muitos anos. Jacó nasceu ao mau caráter. Jacó era ambicioso. Jacó enganou seu irmão Esaú para ficar com a herança. Qual foi o resultado? Ele enganou com o auxílio da sua mãe. Teve que fugir e nunca mais viu sua mãe e nem sua mãe ouviu. A mãe dele que ajudou ele na trapaça nunca mais se viram. Da mesma forma, não desfrutou da herança que ganhou enganando seu irmão, trabalhou dobrado a seu sogro e foi enganado por ele. Então, Jacó viu na prática o sabor do engano, o gosto de ser enganado por alguém, o mesmo sabor que Esaú sentiu por ser enganado. Ele sentiu o mesmo que o seu irmão sentiu quando o enganou. Então, Deus permite situações para que muitas vezes, pelo sofrimento, Deus vai moldando o caráter da pessoa. Apesar que tem pessoas que nunca vão moldar, como Judas, por exemplo. Quando Jesus deu o poder para os seus discípulos, ele deu também a Judas. Judas orava pelos enfermos, expulsava demônios, mas Judas não mudou. Saúl também não mudou. Saúl foi cheio do Espírito Santo, mas ele tinha o coração duro. Ele não aceitou a repreensão da parte de Deus. Então, muitas vezes, a pessoa tem até um nível baixo de resistência espiritual devido à personalidade ou caráter, onde não consegue se ceder por completo a certas coisas pecaminosas. Porque Deus não consegue libertar a pessoa e Deus não consegue trabalhar na vida da pessoa porque ela não dá lugar. devido ao mau caráter, devido à personalidade, devido a não fazer parte do fruto do Espírito. Porque não dá liberdade para Deus trabalhar. E assim, a pessoa não tem uma boa resistência espiritual e vive se cedendo para o pecado. A pessoa para por algum tempo. Quando menos se espera, faz tudo de volta. Tem muito disso aí. Então, a pessoa tem que rever como é que anda a sua vida, né? Se tem coisa errada, se consertar para que Deus trabalhe. Libertação do pecado. Às vezes, na maioria dos casos, é uma ação do Espírito Santo. João 16, 8 diz que o Espírito Santo convence do pecado. Convence e é o Espírito Santo que transforma a pessoa. A regeneração é feita pelo Espírito Santo. Não é algo de si próprio. Tanto para convencer do pecado e ser liberto por ele. Então, se não der lugar, a pessoa vai ficar assim. É como uma grande parte dos evangélicos são hoje. É isso aí. Então, se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo. E até o próximo.